Mãe do sol Que me amarei O sol é meu Estai fronte a te O sol, sol me am Estai fronte a te Estai fronte a te Estai fronte a te Estai fronte a te Uma, 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 uma. Uma, 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 uma. Uma, 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 uma. 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 Uma, 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 uma. Saia com que eu te, saia com que eu te Saia com que eu te, saia com que eu te